É Nordestinos do Forró Acústico Vê os velhotes atirados em granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem luz E a menina dá brincadeané Mamonha e café, sempre na mesa E as menininhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com seu piso Puxa o forró É assim Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriga com mais de mil Vê os velhotes atirados em granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem luz Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriga com mais de mil Vê os velhotes atirados em granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem luz E a menina dá brincadeané Mamonha e café, sempre na mesa E as menininhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com seu piso Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriga com mais de mil Vê os velhotes atirados em granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem luz Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriga com mais de mil Vê os velhotes atirados em granadeiro E a moçada no terreiro, tira fogo sem luz E a menina dá brincadeané Mamonha e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com certeza É, nordestinos do forró acústico Puxo o gole, Orlando Eu fui o forró, pra casa do Caicó Ninguém botou Foi o forró, pra casa do Caicó Ninguém botou Ninguém botou, simulamadó Ninguém botou Seu Malaquias e Maria Benta Quase me mata com seu peba na pimenta Se é cachangado, era o togador, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no Pomodó Ninguém botou no Pomodó Ninguém botou no Pomodó Ninguém botou no Pomodó Ave Maria, que pinicado gostoso E Carolina chegou bem, mas só queria Traçando cheia em Seca, Xangá Era o togador, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no Pomodó Ninguém botou no Pomodó Ninguém botou no Pomodó Ninguém botou no Pomodó Quero ver somente a sanfona comigo Léio, subida ao Longe, muito bom Foi um farró Pra cá de Gaiga, ninguém botou no Pomodó Olha aqui, eu fui um farró Pra cá de Gaiga, ninguém botou No Pomodó 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 Vem pra cá de Caicó Vem pra cá de Caicó Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz adivinhação Mas meu São João Eu não, meu São João Eu não, eu não tenho alegria Só porque Não vem, só porque Não vem, tem tanto eu queria Só porque Não vem, só porque Não vem, tem tanto eu queria Planei a faca no tronco Da bananeira, não gostei da brincadeira Sangotó me encantou Saí correndo na prateira Da fogueira, bebi o rosto na bacia Água se derrubou Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz adivinhação Mas meu São João Eu não, meu São João Eu não, eu não tenho alegria Só porque Não vem, só porque Não vem, quem tanto eu queria Só porque Não vem, só porque Não vem, quem tanto eu queria Planei a faca no tronco Da bananeira, não gostei da brincadeira Sangotó me encantou Saí correndo lá pra beira Da fogueira, bebi o rosto na bacia Água se derrubou Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você Que amor perdido Coração partido Por meu bem querer Que amor perdido Coração partido Por meu bem querer Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos depressa combinar Com Santo Antônio Acertar um matemônio Em São João Quando Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você Que amor perdido É assim Mordestinos, por favor Alves Nos braços de uma morena Eu quase morro Pelo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor O lombinho é uma céssia Um guarda-roupa Escarado Desse vinho Amassado Embaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Com cheiro de amor E de perfume Pelo ar Uma esteira O meu sapato Pizando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Uma pote de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a beira E a lua Malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Uma esteira Com o meu sapato Pizando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Uma pote de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a beira A lua Malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Nos braços Uma morena Quase morro Um belo dia Eu ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião Uma cesa Um guarda-roupa Escarado Do sininho Amassado Embaixo Tinha o batom Um copo De cerveja Uma areola Na parede E uma rede Corvidando a balançar Do canto E um da cama Um rádio A meio volume O cheiro de amor E de perfume Pelo ar Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Apote de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a beira E a lua Malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Vai Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Apote de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a beira E a lua Malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Vai Boiadeiro Que a noite já vem Leva o teu gado E vai pensando No teu bem Oi! De manhã sim Então eu venho pela estrada Minha boiada Pra invernada Eu vou levar São das cabeças É muito pouco É quase nada Mas não tem outra Mais bonita No lugar Vai Boiadeiro Que a noite já vem Guarda o teu gado E vai pensando No teu bem Eita homenagem Ao rei do baião Luiz Gonzaga Nordestinos Do forró De tardezinha Quando eu sigo Pela estrada A fieirada Tá todinha Me esperar São das cabeças É muito pouco É quase nada Mas não tem outra Mais bonita No lugar Vai Boiadeiro Que a tarde já vem Guarda o teu gado E vai pensando No teu bem E quando eu chego Na cancela Da morada Minha rosinha Vem correndo Me abraçar É pequenina É violinha É quase nada Mas não tem outra Mais bonita No lugar Vai Boiadeiro Que a tarde já vem Guarda o teu gado E vai pensando No teu bem Manda caru Quando pula Aurena seca É o sinal Que a chuva Chega no sertão Toda menina Que joada Fulega Sinal que o amor Chegou no coração Quem é comprida Não quer mais Sapato baixo Vestido 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 Não quer mais Justi Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar De manhã cedo Já está pitada Sabe ver se esperando Sonhando acordada O pai levando Doutor Não tem lutada Não come Não estuda Não dorme Não tem nada Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer Só pensa em se namorar Mas o doutor Tem que examina Chamando o pai de lá E diz pra psicodina O mal é da idade De toda a menina Não há um som e médio Em toda a medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar O chuvão E orlando Manda caro Quando coloro na seca É o sinal Que a chuva chega No sertão Toda a menina Que enxoa da boneca É sinal Que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais A pato baixo Vestido Vem cidadão Não quer mais Vestido de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já está habitada Saber se inspirando Sonhando Acordada O palha O doutor A palha A pintada Não come Não estuda Não dorme Não quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor Tem que examina Chamando o pai de lá Me diz logo E surgindo Que o mal é da idade Não é menina Não morre Mas a gente doou Da medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Numa tarde bem tristante Gado murge sem parar Só lembrando do vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tanto olento cantar Tengo lento 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 l Nas quebradas do sertão Nunca mais, nunca mais Ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gadu Sacudido numa cola, desprezado do senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, é demais, tanta dor a chorar com amor Nordestinos do Forró Acústico pra você curtir ao vivo Tendo lendo, tendo lendo, tendo lendo, tendo Tendo lendo, tendo, 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 tendo Ihu louco Vou Guy paulando esse Australia Meu cigarro de palha, meu cavalo ligeiro Minha rede de malha, meu cachorro de migueiro Meu cigarro de palha, meu cavalo ligeiro Minha rede de malha, meu cachorro de migueiro Quando a manhã vai clareando, eu deixo a rede abalançada No meu cavalo vou montando, deixo o cão pra vigiar Sendo o cigarro um vez em quando, pra esquecer de me lembrar E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar Nordestinos do forró acústico Meu cigarro de palha, meu cavalo ligeiro Minha rede de malha, meu cachorro de migueiro Meu cigarro de palha, meu cavalo ligeiro Minha rede de malha, meu cachorro de migueiro Quando a manhã vai clareando, eu deixo a rede abalançada No meu cavalo vou montando, deixo o cão pra vigiar Sendo o cigarro um vez em quando, pra esquecer de me lembrar E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar E só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar Tchau 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 Vai pra meu amigo Jó Zanacá Oi Tchou Nordestinos do Forró Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada em uma lua branca Uma gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada em um atabocla No sertão de Camindé Eita, saudado, rei do baião Alô, seu Luiz Gonzaga Essa é uma homenagem de Nordestinos do Forró Fala, você Carolina, sou pro samba, Carolina Pra dançar no cheirinho, Carolina E todo mundo é caridinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia que dançava, Carolina E só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Chama o delegado, Carolina No modo de fiscalizar, Carolina E o xerife entrou na dança, Carolina E começou a cheirar, Carolina Carolina E começou a cheirar, Carolina E começou a cheirar Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem, Carolina E todo mundo é caridinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia que dançava, Carolina E só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina 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 Todo mundo tava lá, vai! Flex, sub na mão desse músico! Vai! 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 Cadê a lenha da fogueira, essa felice? Cadê o milho pra raçar? Cadê aquele teu vestido e o de chita Que tu vestia pra dançar? Onde é aquele sanfoneiro que eu pedia pra tocar A canção da minha terra no borrome de serra que eu ajudava a cantar Onde eu me lembro disso tudo sem felice, me dá vontade de chorar Ô caro Aruque saudade Cadê aquele balãozinho sem felice, que coloria o meu lugar Minha esperança ainda torna sem felice e eu com pena de acordar Quebra a panela no terreiro e a fogueira pra colar Com a quadrilha bem marcada, eu quero saber o que era bom pra namorar Onde eu me lembro disso tudo sem felice, me dá vontade de chorar Onde eu me lembro disso tudo sem felice, me dá vontade de chorar Nordestinos o borró ao vivo Onde eu me lembro disso tudo sem felice, me dá vontade de chorar Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim Se não quer do estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim Se não quer do estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim Se quiser um estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim Meu amor, nosso namoro é tão gostosinho assim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim Se não quer do estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim Se não quer do estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim O capim seco pega fogo, se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim, porque você é o fogo, eu sou o estupim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Segura as abumbeiro Eita, chatezinho gostoso Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim Se não quer do estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim Se não quer do estupim da bomba, não encoste esse fogo em mim O capim seco pega fogo, se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo, se você tocar em mim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Mas porque você é o fogo, eu sou o estupim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Nenê, 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 nê, o que aconteceu? Tão todo te querendo Tu bem-vinda, mas eu ouvi Nenê, nenê, mulher Me dá teu coração Porque eu me caso com você Nessa noite de São João Nenê, nenê, nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu bem-vinda, mas eu ouvi Nenê, nenê, mulher Me dá pelo coração Que eu me caso com você Nessa noite de São João Mas lá vê como estou E enjeitado o seu amor Vem depressa me abraçar E por toda vida nunca mais me separar Nordestinos o forró ao vivo Basta ver como estou E enjeitado o seu Amor, vem depressa me abraçar E por toda vida nunca mais me separar Música 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 Bate, 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 bate coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Música 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 Parece que faltou um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Tudo em volta é só beleza Só te abriu e a mala entrou Mas aço preto, cego dos olhos Não vendo a luz a encantar de dor Mas aço preto, cego dos olhos Não vendo a luz a encantar de dor Talvez por ignorância Ou maldade das piores Curarão os olhos do baço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Curarão os olhos do baço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Aço preto, vive e sou Mas não pode arra Mil vezes assina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Eu fiz e assina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Aço preto, meu cantar É tão triste como o teu Também roubarão Também roubarão o meu amor Que era azul, ai, dos olhos meus Também roubarão o meu amor Que era azul, ai, dos olhos meus Mortestinos do forró Mortestinos do forró Acústico Eita, saudade Eita, saudade Quando eu vim do sertão Seu moço, o meu motocó A maleta era um saque O que havia, deram o mar Só trazia coragem na cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Quando eu vim do sertão Seu moço, o meu motocó A maleta era um saque O que havia, deram o mar Só trazia coragem na cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo Do matulão Trouxe o sabomba Do matulão Trouxe o triângulo Dentro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu carrego No meio do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe No meio do matulão Quando eu vim do sertão Seu moço, o meu motocó A maleta era um saque O que havia, deram o mar Só trazia coragem na cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo Do matulão Trouxe o moqueiro Do matulão Trouxe o sabomba Trouxe o triângulo Do matulão Trouxe o sabomba Trouxe o sabomba Do matulão É nordestinos do forró O chufor é seu Orlando Trouxe o sabomba 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 Eita, um grande abraço, meu compadre Luiz Galdino, lá de Moreno San João, Nordeste, tira o presente, viu? Quem gosta do forrozinho desse é meu compadre Luiz Eita, que o sanfoneiro tá arretado É Orlando, viu? Presta atenção Eita, um grande abraço, meu irmão 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 Olha eu tenho um segredo Menina cadê-lo no peito Que a noite passada é mais rico Sem jeito, desde a madrugada Quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei no espaço e vila no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces Que eu via falido alguém E tanto tempo me deixou como um ninguém E frutuou nos meus braços Entrou nos meus planos E nós sempre nos evidenciamos E se dá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá